Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você vai ativar as notificações do aplicativo da Caixa. Se por acaso você tem aqui o aplicativo, você faz seus depósitos, recebe Pix, envia Pix e não chega notificação aqui pra você, eu vou te mostrar aqui dois passos que você precisa fazer pra que dê certo. Então é só você me acompanhar, vai ser bem rápido, bem facinho e eu tenho certeza que vai dar certo. Então vamos lá. Como vocês podem ver, eu já estou aqui no aplicativo da Caixa, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é fora do aplicativo. Então eu vou voltar aqui na tela inicial do meu celular, eu vou vir aqui em configurações, tá vendo? No seu pode ser configurações, ajuste, no meu aqui é configurações, cliquei. Eu vou vir aqui em app's, aqui ó, aplicativos. No seu pode estar app's, aplicativo, no meu aqui é aplicativo, cliquei aqui. E agora eu vou buscar o aplicativo da Caixa aqui. Então deixa eu achar aqui. Pronto, achei aqui o aplicativo da Caixa, cliquei nele. E vocês podem ver, olha só, que aqui em notificações, tá vendo? Tá permitido. Se eu clicar aqui, olha, eu tenho a opção de permitir ou não essas notificações. Bem como eu posso escolher que a notificação, ela chegue com som e vibrando, ou só silencioso. Aqui eu deixo marcado aqui com som e vibração. Então você verifica aí no seu se tá ativado e qual é a opção se você quer, com som ou sem som. Bom, o primeiro passo a gente já fez. Agora a gente vai pro segundo passo. Voltando aqui no aplicativo da Caixa, a gente também vai ativar as notificações por aqui. Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima, onde tá esse bonequinho aqui, olha, do lado do Bom Dia. Vou clicar aqui. Agora você vem nessa opção aqui, olha, notificações do app Push. Pronto. Você pode ver, olha só, que o meu ele tá ativado. Se o seu tiver desativado, é só você ativar. Uma coisa bem importante que eu quero falar é o seguinte. Se por um acaso você fez os passos aí e tudo no seu tava ativado e mesmo assim você não tá recebendo as notificações, o que eu te aconselho é o seguinte. Você vem aqui, olha, desativa aqui, olha, mensagem no app. Deixa desativado. Você sai do aplicativo, você loga novamente e ativa essa opção. Depois que você fizer isso, vai dar super certo. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.